Mas a amizade entre eles continua. O Globo Esporte resgata um pouco dessa história com um reencontro marcante. Dez anos se passaram, mas a amizade continua. E basta se reunirem por alguns minutos para que a conversa logo relembre os momentos de glória e as dificuldades da conquista do primeiro título do campeonato maranhense. Em 2005, esses quatro jogadores fizeram parte do elenco campeão, que trouxe o título inédito para a Imperatriz. Desde então, estão marcados na história do cavalo de aço. O agora ex-jogador Cristiano encerrou a carreira no futebol profissional em 2012. Atualmente mora em Goiânia e é comerciante. Mas é só perguntar sobre a conquista do título até então inédito que ele relembra com carinho de toda a trajetória no Imperatriz. A gente teve o privilégio de fazer parte dessa história. Foi um título ali que foi na garra mesmo. E quem pode voltar a defender as cores do Imperatriz e o gol é o goleiro Rodrigo Ramos. O experiente goleiro já até foi sondado. Cavalo de aço sempre esteve dentro do meu coração, né? Devo muito a esse clube, a essa cidade. Foi um clube que me projetou. A gente aguarda. Mas se um dia houver a possibilidade ainda de voltar ao Imperatriz, sem sombra de dúvida, a gente volta com o maior carinho. O pezinho de ouro não podia ficar de fora desse encontro. O ex-jogador Lindoval, que agora trabalha na construção civil, balançou as redes 11 vezes naquele ano. E foi o artilheiro do Maranhense em 2005. Então aquele momento ali nunca saiu da minha cabeça. Rubissen, autor de um gol e de um passe para o gol de Ralf, que deu a vitória para a equipe na final, relembra do jogo e diz que a equipe de 2005 foi a melhor que o Imperatriz já teve. O nosso grupo era muito reduzido. Era 13, 15 jogadores. O resto, na maioria, era o quê? Jogadores de 16, 17 anos, né? Que completavam treino, que fizeram a diferença. Eu acho que de 2005 ficou na história, por ser o primeiro título. E tinha jogadores que fizeram muita história no futebol, né? Ficou na memória mesmo, né? E o comentarista esportivo Marcelo Rodrigues fez um comparativo deste quarteto campeão de 2005 com outros quatro jogadores que se destacaram este ano com o bicampeonato do Imperatriz. Lindoval, principal artilheiro. O Rubens, o segundo artilheiro do game. Uma competição em que o Imperatriz também saiu exatamente no segundo turno para conquistar o campeonato. A mesma forma aconteceu em 2015, 10 anos depois, com outros nomes que se puseram diante da torcida. Rubens, o artilheiro, o craque do ano. Cleiton Riman, o quarto zagueiro. Juno Chicão, o artilheiro que estava vindo do Sampaio dispensado. Diego Valderrama, ilustre e desconhecido, que foi a fera do jogo dentro do time do Imperatriz, complementado com o Cris, que chegou e fez a festa do futebol, também se constituindo num dos artilheiros. No contexto geral, são duas equipes diferentes, mas com o mesmo objetivo. Melhora o time de 2005, competente o time de 2015, com a raça e a vontade de vencer e conquistando o campeonato maranhense. Bom, pela Série B do Maranhense, o Marque venceu Marília ontem aqui em Imperatriz e deu um passo importante para o retorno à primeira divisão.